Vamos lá então, Diniz, boa tarde, queria te perguntar o seguinte, dá pra dizer que até depois de um início meio complicado, vamos colocar assim, o Cruzeiro teve oportunidade pra empatar, você também teve oportunidade pra dar minutagem a alguns atletas pensando no sábado e aí agora é aquele negócio, resolveu o Brasileiro e é esse foco total, nesse sonho do título, né, você vê a torcida aí cantando, vibrando, aplaudindo vocês, indo pra Porta da Tóquio, fazendo aerozeiro, é uma energia diferente, né, Diniz? Realmente boa tarde, de fato a gente vai passar uma página, virar a página do Brasileiro, do jogo do Corinthians, mas antes de a gente fazer isso, pra falar do jogo, da sua pergunta, assim, o começo foi, o comecinho foi até bom, aí nos primeiros minutos, a gente tinha domínio, o jogo tava fluindo, a gente tomou aí logo depois a gente tomou dois gols em sequência e aí a gente ficou um pouco vacilante, depois entrou no jogo, fez o primeiro gol, voltou pro segundo tempo, já teve chance de empatar o jogo e fez uma partida equilibrada. De fato, serviu pra dar minutagem pros jogadores, mas obviamente que a partida de hoje, ela tem tudo a ver com a escalação, com a final da Sul-Americana, então acho que o planejamento foi correto, como foi correto pro Lanús e a gente agora o foco é imenso, total, não tem uma outra coisa que passe na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Boa tarde, Diniz Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. O Cruzeiro teve apenas oito finalizações na partida, duas no gol, isso é uma prova de que o Cruzeiro ainda não tem um elenco, tem um time, mas não tem um elenco e também de que seria o momento de recalcular rota com relação ao estilo de jogo que você gosta de aplicar? Eu vou responder a sua pergunta com bastante educação. Quantas finalizações teve contra o Criciúma? Mas eu tô falando do jogo contra o Corinthians. Mas pra recalcular a rota, vou recalcular, vou mudar o estilo de jogo de um jogo pro outro? Não tem sentido, né? Foi um jogo com um time todo modificado, contra um time que pra quinta vitória do Corinthians, você sabe como é difícil jogar aqui na arena? Com uma pergunta pro teu colega, assim, teve muito mais a ver com o jogo do que a tua pergunta. Mas eu vou responder, não tem por que recalcular a rota. Recalcular a rota, porque o time finalizou pouco hoje, nós finalizamos 26 contra o Criciúma. Acho que 14 no jogo antes desse. Então não tem por que recalcular a rota nesse sentido. Se um dia tiver que recalcular a rota, você pode ter certeza que eu vou recalcular, mas não de acordo com o sabor, assim, de perguntas como essa que você me fez. Mas tá faltando eficiência. Tem que continuar finalizando. Você já fez sua pergunta, não estamos debatendo, você já fez sua pergunta. Ô, Diniz, talvez a maioria do que tenha que ter trabalhado já foi durante todo esse período, faltando aí quinta, sexta e algumas horas do sábado. O que que dá pra fazer pra o Cruzeiro voltar de Assunção com esse título da Copa Sul-Americana? Olha só, eu acho que a gente tá fazendo tudo o que a gente pode, sabe? O planejamento pra final, dado assim o nosso último jogo contra o Criciúma, que depois veio a data FIFA, não foi assim o melhor dos mundos. Tinha alguns jogadores que gostam de jogar, no caso de hoje, assim, que achavam que se tira o melhor do sábado, no caso do Matheus Henrique, especificamente, e do Romero. E o Alas, eu queria botar ele pra jogar um pouco, porque o último jogo dele foi ainda contra o Flamengo, e jogou só meio tempo. Então a gente tá fazendo tudo o que a gente pode pra chegar em condições, as melhores condições possíveis pro jogo decisório. E eu acredito que a gente vai chegar muito bem. A equipe tá muito conectada, tá muito concentrada, tá todo mundo empenhado. A gente agradece, desde já, o apoio da torcida, que eles fizeram ontem, que eles fizeram hoje aqui, e a gente sabe o tanto que é importante pro torcedor a conquista esse título, o tanto que o passado recente, a torcida sofreu, e a gente vai se empenhar ao máximo. Em todos os aspectos do jogo, a gente vai trabalhar pra fazer o nosso melhor no sábado, lá em associação. Diniz, boa tarde. Luiz Fernandes Socrates, da Web Rádio Golde Placa. Diniz, você comandou o Cruzeiro em poucos jogos no Campeonato Brasileiro, mas você acredita que o Cruzeiro poderia chegar pra essa final de Sul-Americana, numa colocação melhor, o Campeonato Brasileiro, até com uma vaga assegurada direta pra Libertadores? Eu acho que poderia. A gente, só falar só da minha passagem aqui, teve muitos jogos que a gente jogou, que poderia ter vencido, e a gente empatou, perdeu pelo placar mínimo. Então a resposta é sim. Mas é o que temos pra hoje, a gente agora não tem mais Campeonato Brasileiro pra gente nesse sentido, até sábado é só a Sul-Americana e foco máximo na decisão. Diniz, tem muita dúvida pra sábado? Não, não tem muita dúvida não. A gente tá bem... tá bem consciente daquilo que a gente tem que fazer no sábado. Até dentro disso, Diniz, são jogadores com características um pouco diferentes, né? Esse meio-campo de Lucas Silva e o Wallace, a gente percebe que há um pouquinho ali de dúvida em relação a isso, alguns outros atletas. Dá pra dizer que esse Cruzeiro, o que não pode faltar? Você sempre fala de vontade negociável, algumas coisas são inegociáveis, força de vontade dentro de campo também. O que você vê na característica desses atletas, até nessa montagem dos 11 que vão começar contra o Racing? Eu acho que independente do time que vai iniciar, da parte tática tem uma evolução muito clara. Às vezes quando o resultado não vem, como aconteceu contra o Flamengo, e a gente tem uma análise um pouco turva daquilo que aconteceu, sabe? Pelo acúmulo de resultados negativos que a gente acumulou no Campeonato Brasileiro. Mas é que pra mim é clara a evolução do time. Então de maneira de entrosamento, de maneira clara de entrosamento, tanto pra defender como pra atacar, é um time mais coeso. É um time também das coisas inegociáveis, de fato são. Tem muita fome, fome de jogar, fome de vencer. E a coragem que a gente precisa pra poder também jogar e poder vencer. E um time cada vez mais solidário. Eu acho que a gente tá aprendendo a ser cada vez mais um time conectado no campo e essa conexão passando pro torcedor e o torcedor abraçar cada vez mais o time. Dessa forma é o Cruzeiro mais forte que eu consigo. Obrigado pessoal, obrigado. Esse, o técnico operando isso, falando agora. Porque a Vilma é assim, tem biscoito que elogio, e biscoito que é biscoito. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.